Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram na BR-158 em Pato Branco, sentido ao município de Coronel Vivida, no início da manhã de domingo. Eles receberam a informação de um capotamento. Ao chegar no local, era um veículo Gol. Ele estava em meio a uma lavoura, com os rodados para o alto. Os socorristas desviraram o carro. Fazendo a avaliação aqui da cena, não encontramos nenhuma vítima. O carro estava vazio, sem sinais de sangue ou qualquer outro tipo de pertença, objeto ou sinal que demonstrava que essa vítima estava ferida. Vamos agora, na sequência, fazer o acionamento da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária para que faça a averiguação de placa de veículo e tudo mais, para verificar qual foi a situação aqui nessa cena.